E aí, gente, beleza? Eu sou o Daniel Chamon, do curso de guitarra online. Se tu não conheces o curso, por favor, acessa aqui na descrição o link do curso. É o seguinte, gente, tirar música de ouvido é legal pra caramba. É, é óbvio que é. Mas, no meio profissional, a gente não vê isso acontecer no palco. Porque a gente vai lá pra assistir algo pronto, um show pronto. O artista, ele se preparou, então a gente não vê, por exemplo, o Steve Vai tirando música no palco. Ele já chega lá e toca tudo que ele ensaiou. Então, essa mentalidade de tirar música de ouvido no palco está errada. Não é profissional. Agora, assim, se a gente tá numa roda de amigos, numa coisa mais intimista, e tá, tira aquela música, aí é outro papo. Mas, subiu no palco, seja o palco que for. Então, por exemplo, vamos fazer um luau, luau e tal. E é assim, organizado tal, vai ter som, aí já é outro esquema. Então, vamos antecipar a coisa, vamos ensaiar, vamos tirar as músicas e deixar tudo redondinho pra não ficar aquela coisa feia de tirar música na hora. Então, isso não é uma mentalidade profissional e não vale a pena de fazer dessa forma. Tá legal? Então, fica aí a dica, fica o pensamento de transformar a nossa mente pra uma coisa mais funcional, prática e que gera resultado e que deixa todo mundo feliz. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.